Sonhar com o celular, como a maioria das pessoas não desgarra do celular, é bem possível que você já tenha sonhado ou venha sonhar com o mágico aparelhinho que nos conecta ao mundo, né? Segue então alguns significados, ó. Ver um celular é excesso de curiosidade, né? Tem tudo a ver, porque afinal de contas é a vontade de se informar ou de ficar por dentro de tretas e fofocas que todo mundo está sempre ligado no celular. Ganhar um celular de presente, xiii, encontro amoroso pode demorar mais tempo do que você esperava, hein? Presentear alguém com aparelho, vantagens em novos projetos. Perder celular não é bom, nem na vida real e também em sonho. Indica notícias chatinhas sobre dinheiro. Falar ao celular, momentos de felicidade, né? Se é assim, eu acho que 99,99% das pessoas devem estar muito felizes, né? Derrubar um celular na água significa noivado ou compromisso amoroso próximo. Achar um celular, você está muito afim de fazer novos contatos e novas amizades. O sonho com celular também tem relação com os sentimentos, alegrias e conexões que você não quer perder. Também pode expressar o seu desejo de transmitir informação valiosa para a pessoa querida, tá? Gostou? Então manda seu like, comenta e me segue.